Então vamos jogar com o Luey Leoncur, o Rei da Bretônia. Custo de recrutamento é menos de 10% para Cavaleiros do Grau e Creel Garden, não é qualquer, mas enfim, deve ser do mod. Mais 2 de capacidade para todas as unidades de homens de armas, alcance de movimento de campanha mais 10% para todos os exércitos, dimensão da hora de liderança mais 25% para os senhores ao atacar. Efeitos do Senhor, Cavaleiros 1 mais 4, Luey começa com todos os voos cavaleiros que estão desbloqueados, habilidade passiva, benção da dama que dá resistência física para o exército inteiro, negócio só para ele aqui no caso. Liderança mais 12, Lutar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Mortos Livres e Pérez Verdes. Ataca corpo a corpo mais 8, Lutar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Mortos Livres e Pérez Verdes. Nossa posição é em Coronenia, o norte da Bretônia. Vamos lá. Luey Leoncur é o maior líder de Bretônia desde Gilles, o Unificador. Por ser um poderoso re-guerreiro, os súditos dele o consideram o representante máximo da honra e perfeição dos cavaleiros. Sua habilidade no campo de batalha, mais triatática e estratégica, garantiram a invincibilidade de Luey em combate. Tanto a plebe quanto a nobreza mencionam seu nome com reverência, comparando-o aos irmãos da época de Gilles. Alguns até afirmam que o sangue do próprio corre nas veias dele. Agressivo e honrado, seja na paz ou na guerra, o Rei Luey em Coração de Leão é conhecido e respeitado por todos, inclusive para além das fronteiras bretonianas. Mesmo depois de 20 gloriosos anos, ele ainda aparente estar no auge da sua vida. Embora os estudiosos afirmem ao sussuz que Luey se aproxima do 90º aniversário, caralho? Dizem que ele pretende voltar os esforços à amaldiçoada Mussilon, para liberá-la do mal e lhe restaurar a glória. Se assim o fizer, Luey unificará as terras da Bretônia sob seu estandarte de uma vez por todas. Bretônia é uma sociedade feudal dividida entre os nobres ricos com cavaleiros galântias e as ralés classe camponesa que labutam nos campos. Os cavaleiros da Bretônia, a nata dos militares, são regidos pelo código de cavaleiros que lhes impõem o dever inabalável de proteger os cidadãos e, quando chamados à guerra, são considerados por muito a mais poderosa cavalaria pesada do velho mundo. No entanto, raramente um exército bretoniano possui apenas cavaleiros. Então, fileiras de firmes, embora medíocres, tropas rasas e camponeses recrutas, amortecem os danos de canhões e outras artilharias vilonescas. É então em tempos de urgência que os cavaleiros da Bretônia marcham avante, com suas lanças apontadas e as preces à dama na ponta da língua. Cavaleirismo. Ações nobres resultam em bônus poderosos a serem concedidos aos duques da Bretônia. Economia camponesa. Espada ou enxada. Os camponeses são a base de sustentação da economia e do exército da Bretônia. Elenco de unidades formada por montanhas equestres com uma variedade de cavalaria velozes e escarabuça. E cavalaria de choque com armadura pesada. Ok. Beleza. Dado tudo isso que a gente leu agora, vamos às configurações da campanha, né? Agora, a gente vai tirar aqui... Não quero fim de mundo dos anões. Não quero fim de mundo dos contos dos reis da tumba. Não quero de vampiro, porque eu já fiz de vampiro nas últimas duas campanhas. Então eu quero o de orques. O dos elfos da floresta. E Skaven. Vai aparecer um desses daí. Vou deixar entre o turno 100 e 150 mesmo, normal. A dificuldade... 125. 10 turnos... 15 turnos de aviso prévio. Vamos a gente ficar ligado. Diminuiu os 150. Então 125. 120. Pode ser também. Não consigo colocar 120. Então vai ser 120... 121. 10 que eu não quero. Isso aqui tá certo. Tá, tá. Mota o marítimo assim. Nacionário na vitória de campanha longa? Não. Só na faixa de turnos. E... Vamos lá. Tô alongado já. A afortunada Bretonnia pode não ter os vales sinuosos em florestas intimidantes do Império, mas apesar da aparente segurança que transmite o perigo espreita. Entre os domínios dos poderosos duques, há vastas porções de terra que contêm predadores como lobos ou piores, como goblins, orques, mortos-vivos e coisas do tipo. E na fronteira do reino estão os elfos de Ateolóren, conterranos que representam um enigma eterno e não se esforçam por uma vizinhança forte. Até agora, até agora pelo menos, eles ajudaram nas causas da nação e enfrentaram a ameaça constante das forças da destruição. Grandes palavras. Eu esperava mais, mas tá bom. Esperava mais, mas é isso aí. Tá, a primeira pergunta que eu faço é... O que é isso? Piedade. O que eu ganho com piedade? Não sei o que é piedade, mas enfim. Então eu começo com uma maga aqui. A Florence de Bois. De Bois. Esse visual da Zadon Zero fica muito foda. Vou colocar o exército já aqui. Bom, de unidades novas a gente vai ter algumas ainda. A gente tem aqui toda essa construção de unidades novas, que são, tipo, mercenários que atuam dentro da Bretônia. Cavaleiros disfarçados que ficam aí lutando fora das leis. Temos o... Esse daqui, o Homem de Armas Real. Temos esse daqui, o Homem de Armas Real de Arco. Arco longo. Homem Real de Armas de... De clava. Temos esses Cavaleiros do Reino de Espadas. Que não é antigrande, né? Ele é antifataria. Temos a Catapulta de Fogo. A Catapulta de Vacas. Temos também os Companheiros do Graal. Temos a Massa. Temos... Cadê, cadê, cadê? Acho que deixei passar alguma coisinha. Arqueiros camponeses normal, arqueiros camponeses de armadura leve. Esse aqui não tinha. Tá. Basicamente é isso. Aí tem o mod que adiciona variantes para os senhores da Bretona, para a gente ter mais de... de senhores diferentes aí, né? Pô, naturalmente, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é pegar a Lionese, porque a Lionese está aqui do meu lado. Gostaria de eliminá-la. Já vamos tentar fazer a amizade com o máximo possível aqui dos Bretonianos, né? Ah, eu também posso melhorar as unidades da Bretona. Esqueci de comentar isso. Ah, é com isso que eu gasto a piedade. Ah, entendi. Entendi, entendi. Agora entendi. Ui, ataques despedaçadores para Pegasus? Ui. Aí machuca, hein? Aí machuca. Isso é impudência. Minha pedra está pronta. Estou bem tentado a começar com esse daqui, mas deixa eu ver o dos outros, né? Adição, tempo de recarga, força de projétil, atirador é bom, lenhador é bom, mais velocidade. Mas só para colocar ataque despedaçador é melhor gastar com o Pegasus. Bênçãos da devoção. Não há distância que irá impedir minha fúria sagrada. Nenhuma muralha poderosa irá interromper meu ataque. Nenhuma criatura vil irá me derrotar. Porque eu sou o campeão da Dama do Lago. Eu sou a pureza encarnada. Então toma aí, velho. Tome. Olá, amiguinho. Primeira batalha, sabe como é que é, né? Você foi escolhido para apanhar. Com certeza, um dos melhores, né? Tá, vamos dar uma olhadinha na galera aí. Só deixa eu pressionar o ovo. A Bretonha, como eu falei, não tem um patrocaisei essa semana, na verdade. Ela tem a atualização que mudou essa formação de lança, né? Então agora tem esse bônus de 50% a mais de massa que eles ganham. Então a Bretonha vai sair tropelando todo mundo agora numa facilidade que não está inscrito. E isso vale para todo mundo. Os Pegasus não tinham formação de lança também? Hum... Análise. Nerfaram meus Pegasus, aí não. Bom, aqui são os nossos homens de arma de lança, né? Antigrante básico da Bretonha aí, sem escudo. Arqueiros camponeses, né? Vai ajudar aí a pinar os caras. Dá para aquela lua ali, velho. Meu Deus. Aqui temos nossa maga dos céus. Visualzinho do mod aí, maravilhosa. Melhor que aquele visual Padre G1, né? Para todas as escolas de magia. Aqui são os Cavaleiros do Reino. Antigrandes. Cavaleiros errantes, né? Esses daqui. É, Cavaleiros errantes. Antifantaria. E aqui o nosso rei da Bretonha. Luen Leonker. O seu maior esplendor aí, que não está no ult, então não está esplendor. Mas o maior esplendor que eu consigo rodar, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a glória. Sabele. King Luen Leonker. Defendidores do Reino. Eu acho tão massa o cavador de Pegasus. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, noooossssss. Apaixonei. Por uma vez. King Luen. Por a Lady. A Lady. A Lady vai comer. O leão. Imendentemente. O que eles não tem aqui, eu posso ficar de boa. Nós estamos em frente! A senhora o deseja! Que ordem? Reserva! Para a senhora! Oh! As coisas impuras! Esperando a senhora! Nós estamos em frente! O campeão da senhora! O rei Luan o protege desde que ele se tornou um cavaleiro. Fortalecido por um encantamento, sua defesa continua ainda inabalável! Tá bom! Estamos prontos! O rei Luan Lelker! Um tempo! Infantilidade! Vem um de vocês aqui! Tem o cavaleiro negro que está na esquerda! O rei de Bretonnia! Spearmen-at-armes! Get in! Knights of the Elm! Damsel! Abase! Good knights! Knights Irons! Moving abase! Pose pace! O rei Luan Lelker! O rei Luan Lelker! Recomendem suas vingas! Veja. O rei Luan Lelker! Se você perder a defesa corpo a corpo. Não acabou. A senhora! No meu direito! Para a senhora! A senhora! O rei Luan! Para a senhora! A volta é aqui vocês, vamos arrumar mais uma investida aí. Propela, passa pra cá. Estamos prontos! Vamos lá, Lady! Prontos para o Flávio! Pegue a terra! Pegue essas armas que atacam e atacam as armas! Pronto, Knight! Para o King! Não, meus pegas na janela pegou! Sai daí, pegas! Safe, safe, safe! Vem pegar essa caudra negra aqui! Muita eles! Knightos da terra! King Lu e Leocan! Knightos da Petrônia! Espera para nós! Praça das lãs! Senhoras e senhores! Que pensam vocês? Pegue a terra! Destrói eles! King Lu e Leocan! Não vai ajudar muito esse negócio aqui, mas... Batalha pronta! Espírito e armazenados! Knightos e armazenados! Isso vai ser feito! Peçante vai ser um homem! A lãs usa sua... Batalha pronta! Pegue eles! Lua, você está apanhando com o cara aí? Batalha pronta! Gratinha a luz! Batalha pronta! Pronta! Feche a caudinha! Estamos prontos! Para a vitória! Arreca eles! Por um atropelão! Advanta! A senhora me protege! Os knights estão em frente! Com a velocidade! A senhora me protege! 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 Que conheces você? Ende, er.'' A senhora me protege! A CIDADE NO BRASIL O povo estava fora do Dr. Luan de Aqueca, não para a Cidade. Ele era um dos irmãos que withdrawam ao Dr. Luan de Aqueca! O Pearl, venha para o Dr. Luan de Aqueca. O Prod8 e o Dr. Luan de Aqueca, não para os irmãos que abandonem a Cidade. A CIDADE NO BRASIL Eu quero Lein, dar um de forças em um minuto. Eu quero te ajudar os irmãos que estão ali. Eu vou te ajudar a cair a cair a cair a cair a cair a cair. Eu vou te ver feito! Vou colocar a patria em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Aprende o movimento em campanha mais 100%. E você pode colocar a reposição. Quem estiver no exército encontrará socorro e será renovado pelos poderes deste campeão. O Lion. Armadura mais 5, essência a fogo 25%. Provenção garantida. Benção da Dama. Seus feitos se embataram nobres e gloriosos e chamaram a atenção da Divina Dama. Ela acha justo de abençoar como uma recompensa por seu heroísmo, agora que você brilha como um novo resplendor. Não deixe nenhum inimigo obstruir o seu caminho. Tendo a Dama como sua espada e escudo, não tenha piedade e acabe com o mal em nome dela. Aqui já vou colocar a Coroné level 2, deixa eu só ver o level 1. Formada ao redor de uma ancestral fortaleza élfica há muitos séculos atrás, a cidade de Coroné abriga o palácio e a corte dominante do rei Lu em Lyonker. Vila. A mesma coisa, o texto... Aqui a gente pode colocar... Seria uma ordem pública para eu poder... ir em paz para os outros lados, velho. Esse aqui vai me dar piedade por turno, né? Deixa eu ver... Ok... Eu vou fazer o de cavalaria mesmo, acho, depois eu faço a ordem pública. Se bem que depois eu vou fazer esse daqui, né? Aí não vai ter negócio de ordem pública. É melhor fazer ordem pública primeiro. Boteco. Na maioria das vezes, tavernas pequenas são apenas quartos com barris de cerveja empilhados em uma parte de piso coberto de feno. Tá. Fluem... Cavalaria... Também aqui não vai liberar nada de bom, velho. Sei lá. Fidalguinho. Só fica bom no level 2. Ah, pode ser, velho. Estabos mais rústicos são cedidos aos camponeses para que abriguem suas bolas e pangarés. Pangaré. Tá, eu gosto desse daqui. O cheiro é muito bom. E esse daqui. Ahn... Vamos fazer o treinamento básico. Treinamentos intensos aumentam a chance dos camponeses suportarem os horrores da batalha. Redução da perda de vigor ao menos 15%. Convergência harmônica. Com premonições auspiciosas, o lançador guia as mentes dos alvos, reforçando-os com a clara evidência necessária para a vitória. Beleza... Champion of the Lady. Acho que... Ah, decreto. Vamos fazer... Crescimento. Não sei se ainda tem aquele... Aquele evento de peles verdes no começo da campanha, mas vamos ver. Tá, beleza. Ninguém gosta de mim. Talvez essa galera vai me atacar rápido aqui, né? Vamos ver... Enquanto o pastor não aparenta pra comer. Vamos ver... Enquanto o pastor não aparenta pra comer. Vamos ver no patio em ti notamment. Vamos ver... Vão ver. Vamos ver... Dão te diferente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O seu plano é um bom. Esqueci totalmente desses Orcs aqui. Meu próximo alvo. Aparentemente tiraram aquele evento dos Playbirds que tinha antes. O que acontece quando eu atingi o máximo de Cavaleiros? Nada. O rei está com você. Acho que vou até pegar um Fidalgo em Arqueiro mesmo. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Sem visão, mortos, ou seja, o Belacor pegou a cidade dele lá em cima. O Belacor mexeu o soco rapidinho nessa campanha. Isso eu tenho certeza. Eu vou ter um tequinho pra trás só. Então pega mais um desse, mais um cavalinho arqueiro. E esse daqui. O que é esse negócio aqui? Peasant duty. Na liderança está superior aos 90% e ele ganha atacar corpo a corpo. Tá. King Luan. Strength and honor. Praise Sigma. Praise Sigma. Protector of the realm. Sikko. Valiant. Lord. Sim. Warrior King. Empire. 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 Si. Vamos torcer que o liquor encontra alguma coisa pra fazer aí. e eles abandonam a capital, né? Tem o Mods da Bretônia. Tá, tem 14 na guarnição e 11 na bagaça aqui. Eu confio. Peraí, deixa eu gastar esse negócio antes. Resistência global, defesa contra a investida, e mais psicologia. Ataque de defesa corpo a corpo ajuda você a atacar. Mais que resistência global, né? Mas... Zang, você é gordo? Rapaz, eu tô todo domingo à noite jogando videogame, fazendo live e comendo hambúrguer. Preciso mesmo responder? Zang, tu vai atacar o Marimbur por ganância? Cara, tem que me expandir, né? Eu acho que eu vou com esse daqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paltru! Você quer um crime tirar ele do cavalo, mas... vai lutar melhor. Seria muito bom se faz o exato tempo de pegar a rajada de vento. Repor é o mais importante. Ah, o que eu posso fazer? Eu tenho pouca arqueira ainda nessa brincadeira. Temos que deslocar mais. Eu vou mandar primeiro na briga esses caras aqui mesmo. Com o apoio do Lui no combate, eles conseguem brigar com uns rapazes. E aí, o resto fica aqui atrás. Os cavaleiros, eu vou usar eles pra dar a volta. A bolaria arqueira também vai dar a volta pra encher o saco deles. E os pegos ficam por aí, porque eu vou usar vocês em algum momento. Então, avança aqui. A senhora me protege! Temos uma torre level 1 lá em cima, que vai ficar tirando a gente. Quart, não! Boa-man, pronto! Se a gente tivesse um monte de arqueiro, eu mandaria o Peggyz lá pra destruir ela. E pra cá vocês? Fora essa rajada que quase dá pra saber quando o botão tá ativo. se não tem que jogar com o Steel Fate, nem sei, velho. Imediato! Ataque! Tive se conseguiu destruir aquela torre sem muito problema ali, velho. Human archers! Tem duas. Com haste! Vamos sair da visão dos arqueiros. Trapa-los! A senhora que o solta! Haste-lhe! Pessoal do cão! Negócio! Show-nos o cão! Negócio! Negócio! É só mais um pouquinho, 400, 300, 200 e 150, vai, 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 beleza Luan, vamos se aproximar um pouco mais aí Nós estamos prontos, King Luan e Léon Kahn, rapidamente Glória se espera, como você disse, pegue o terra Encontre Aquas mãos Jardim Rapidamente Acabou por honra Caldeiros do reino, vem pra cá Vem com... esses dois aqui Corta-los! Smite-los! Proteste a Bretonha Como que o Império tem hipogrifo e a Bretonha não, eu acho que você está confundindo as facções Corta-los, Malone! Na luz da senhora Pegasus morre! A Bretonha é morto! A Bretonha é morto! Minhas donas são suas Minhas donas são seus Tempão da Senhora Lá é morto! Lança está prontado! Fique forte, amiguinho! Fique forte, velho! A CIDADE DE AGASUS DETAÇÃO A CIDADE DETAÇÃO A CIDADE 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 BAD Vocês bem cần muitas então A CIDADE A CIDADE A CIDADE A Tu da B can Art Algum que elas arrasam A B Judge e ainda mais predictions Conseguir... Eles podem ir pra cá... A ideia é segurar aqui que a gente tocou pelo cara. Não precisa ficar preso aqui, eu esqueço. Arqueiro pinando vocês, não dá pra ficar brincando com isso. Pegasus Knights! Taut! Human archers! Run, man! Quick, march! Pegasus Knights! Heroes of Bretonnia! Shields, aye! Clear out! That's me! Estamos prontos! Run! We serve the king! At once! Now! I serve the lady! Ataca! I see my blood! We serve our leg! We obey! Spearman at arms! Eu vou dar um buff no loon ali pra ele parar de apanhar tanto. Knights Knights! Vou pegar uma distância aqui que... Ficar brigando muito tempo corpo a corpo, isso não compensa não. Pegasus vai lá te dar pra fazer os caras correr mais rápido. Ugh... Me porra! Pegasus Knight! At once! Para o rei! O rei Luen, sai daí, cara! Rápido agora! O que é que você está fazendo a nossa responsabilidade? Orders? Geraldo, eu! Nós estamos prontos! Por uma vez! Imediatamente! E rápido! Atenção! 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 Para o rei! Prontos para a batalha! Beleza, vamos pra cá! Atenção! Acabou-se por eles! Muita, orça! Muita! Por favor, desce o inimigo! Faltar! Ei! O que é isso? Knights of the Run! Battle ready! Aquele negócio que eu falei no Hammer 3 que é padrão pra algum tipo. Battle ready! A senhora foi escolhida! Atlântico! A torre acertando a gente aqui não ajuda muita coisa. Qual o ponto que está controlando essa torre? Esse no meio? O que é isso? O que é isso, meu filho? Eu vou precisar ficar perto só pra Molo se matar ela. O que é isso? Rápido! 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 Vem cá! Rápido! Pronto! O que é o que é o que é? Se o Bob está indo para o outro lado, pode entrar aí com a voz do Neymar. Vou pegar esse arco que está ali dentro. Está quase. Joga um buff nesse cara aqui. Joga o coro do comando para eles não fugirem, porque eles estão querendo fugir. Arrumou a formação, arrumou, arrumou, arrumou. Vou pegar os arco aqui também. Esse buff dele aqui não ajuda muita coisa não, velho. Só pega nele. Onde você obedece? Show-nos o gol! Ok, dá para pegar os caras. Experimente com os arco! Pegue-se! Knights of the Realm! Knights of the Realm! Knights of the Realm! Caveirinha, caveirinha, caveirinha. Com o arco! Precisa para o battle! Break them! Battle ready! As lindas estão esperando! Move a base! Estamos prontos! Poder! Com o arco! Beleza! Infantil! O senhor! Pegue-se as knights! Foram os reis! Foram os reis! Foram os reis! Capra! Foram os reis! Que ordes? Beleza! Vamos ajudar aqui agora! Pra ouro! Espe-se! Por que ordem? Mais um buffo nos Pegasus. Pegasus! Pegasus! Ordem-se, meu lord! Morte, fêmeas! A torre é a torre! 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 Swiftly! A senhora ganha isso! Você nos honra! Spellman e armas! Eu sou o rei! Entendido! A torre é a torre! Vai lá, vai lá, vai lá! Estou sob controle já! Prontos para a torre! Nights, Evans! A torre é a torre! 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 Jauger! Vai lá, Miles! A torre ela vai��! The papa is here! A torre é a torre! 저 pegue a dokter! Diga-os! Defendem-se por Ronyo! Vamos penalizar a chá que está ganhando aqui, é falso recuado de estratégia de Kamangol. Agora a gente vem aqui e chiblimbas! Fala a formação! Fala a formação! Fala a formação! As regras do Gleis! Compra-los! Nós lutamos como um dos deus! Ataca! O que você vê? Heróis de Bretonnia! Forte-feira! O leão! O rei de Bretonnia! Forte Bretonnia! O leão! Vamo pra você voar, já vamos pegar, voa 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 voa, e pegar aquele cara que tá desolado ali em baixo, tem uma paz ali, ó. Vai 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 vai! Ah, já correu aqui também. Perfeito! Você pode subir aqui, Cavaleiro do Reino. Você volta... Posso perder o Cavaleiro Errante nesta altura da campanha. Obrigado com General ali, é foda, velho. Por favor, desce a senhora! Batalha pronta! Corta isso! O que você acha? Por favor, desce a senhora! Ei! Vocês menores! Vocês menores! O que você acha? Eu sou o rei aqui! Aproveita que vocês estão aí, sem fazer nada e volta pra cá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vocês são os homens! Sejam os homens! Com toda a fé! Vê esse cara correr aí. Vamos abrir um flanco ali pra pegar esse cara aqui, velho. E... beleza, vamos assar os carponeses. For the Lady! Mandando a formação. Só espanca. Ah, os carponeses em armas! O que tem ainda além de você? Ah, tem um Goblin aqui? Tinha. Puxado, como toda batalha com a Bretonha será, velho. Mais sucesso sem perder nenhuma tropa. Vê esse cara correr aí. 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 Ah, dê �iz. E pelas coraa, uns clientins de desfilos. e eu vou comer no còn favor ب beş cinco anos. Porto,NERManje.